E aí, aqui é o Ian do canal Geekzeiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Bleach Blood War. Bora lá que a gente vai reagir ao episódio 22, então já chega deixando o like aí que se o like é muito importante. Pô, esse aqui é o MHS, mano. Ficamos uma semaninha sem Bleach, então agora vai voltar com tudo. Também considere virar um membro do canal porque os membros têm acesso a mais de 100 vídeos exclusivos. Todos os vídeos do canal saem antecipados por os membros e também tem vídeos exclusivos, né? React de The God of High School, Nogagami, ReZero, Hell's Ultimate, tem tudo, mano. É só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí e agora bora pro React. Vamos lá, gente. Pô, saudades, mano, de assistir um Bleach. Ficou uma semana assim, eu já fico maluco. Que isso, mano? Tá preugas, que isso? Legal essa parte, hein? Nossa, até me arrepiei, velho. Manako Osho! Quem que é Manako Osho, mano? No Rio das Almas? Eles tinham falado outro nome lá, né? Alguma coisa Ando? Oxi! É, vai ser legal todo mundo junto, mano. Interagindo. Olha que legal, o Shed tá pensando na possibilidade também, ó. Olha que legal, o Shed tá pensando na possibilidade. Olha que legal, o Shed tá pensando na possibilidade em me dar. Não é nem geral, ó. Que legal, o Shed tá pensando na possibilidade. Olha que legal o flashback Essa trilha é muito boa, mano Eita, chegou Uma passagem Mano, eles vão subir E aqui tá cercado, hein, mano Ó o Mano Brown Como que ele vai buscar o cara, velho? O cara não tá mais lá, não Olha que da hora A mãozinha Nossa O animação tá bem bonita nesse episódio, mano Estiloso top Como assim, mano? Eu sabia que eles tinham card que ia lutar, mano Caramba, fiz uma espadona Stop Olha aí, ó Caramba Como que ele pensou nisso, velho? Ele deve ter visto Porque não tem como pensar nisso do nada É um cara, mano? É um cara, então, mano Ela tá zumbi, mano Ela tá zumbi, mano Coisa do poder dela Olha Pô, olha Olha só Mas eu sou mais Ah, então só tem uma jogada Ah, então só tem uma jogada Convidada Convidada Yoguit Olha só, mano Demorou, hein? Demorou pra aparecer, mano Deusa rainha Deusa rainha de todo o anime Caraca Distorções? Deusa rainha de todo o anime Não tem uma jogada Não tem uma jogada Mano, pior que parece que eles são muito calmos, os caras estão indo lá pra cima, tá ligado? Uma situação de urgência, mano, tem que ir rápido esse bagulho, vai o Gahara! Ah, olha o que eu pensei, mano, quando elas foram atrás da bambieta, essa que era a parada, né? Acho que ela usou o poder. Ó, porra? Ai, 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 puta merda! Nossa, cortou o braço dela! Porra? Nossa, mano, ó, bizarro! Aí, ó, caramba, véi, ó, caramba, maluco, mano, maluco, no caso. Aí! Aquela explicada de poder clássica, né? Ó, chegou o Maiori. Olha que foda, mano! Zumbis em marcha. Minha maior tristeza é quando tem essas transições aí e não fica escrito, mano, com legenda. Ó, que bonito! Ó, que bonito! Tá bom pra gente. Tá bom pra gente. É étendida. Que isso, mano Bizarro Eu diminuo minha grandeza Olha esse maior ali Opa Mano, Mayuri lutando Isso aqui é hype, velho Mayuri é muito foda Ó A pokebola Oxe, igualzinho Que isso, velho Ô, louco Mandar pokebola Capturou a bomba Ixi, vai ter um monte de zumbi Eu sou um poço de amor Mayuri zoa muito, velho Sem laços Caraca, mano Esses O quê? Esses caras, velho Como assim? Nossa senhora Relembrou Mano, esses daí eu definitivamente não esperava que iriam aparecer É a voz do All Might, velho Isso aí é o Piri Pegou uma espada que o Ishigulu to lá, né Que isso Ah, lá daquela vez, mano Pior que faz tanto tempo que eu assisti Que eu esqueci desse lugar Mas eu lembro que na época eu fiquei na pira Tipo, o que ele encontrou ali, tá ligado? Caramba Ah, tá ligado O que é isso? Olha! Mano, eu nunca se pegava esses caras aí, velho. Tá encaixando. Nossa! Tá encaixando. Ah, vai mandar um ataque de coração Cego, né, mano? Caramba, quanto tempo que eu não ouço um cego Senhor capitão? Ahn? Que? Oxi, mano Hitsugai morreu? Hã? Calma aí, mano, por que ele tava sumindo? Não é possível que ele morreu Oxi, mano Como assim o Hitsugai morreu, velho? Oxi, tô maluco aqui, velho O que vocês acharam do episódio? Comenta aí embaixo Não esquece também de deixar o like aí Por causa daquela força que seu like me ajuda muito, beleza? Tamo junto e falou Aqui